711 Alca Para todas as minhas tropas da Alcaída É nóis Nós podemos ir bem Nós podemos ir bem Um por um nós podemos ir bem Ah Nós podemos ir bem Nós podemos ir bem Um por um nós podemos ir bem Nós podemos ir bem Nós podemos ir bem Um por um nós podemos ir bem Cê é tosse Nós podemos ir bem Nós podemos ir bem Um por um nós podemos ir bem Cê é tosse Dinheiro tá sudo, cima não gosta Rapa nem suit, tá bloco, é sem conta Ou vem passar, não é torola, já não topa Prada em catafica, tropa no rola Vem com mentiras, nem caca-cola Falei de bife, mas não dá ta coca Sempre n'estruti, só na fofoca Rapa de paleio e nos mesmo é troça Feito na tuba, na chão de desbrou Tem tudo que a falta, busca butoma Sangue mais caranhas, mexe e tá solta Band de baraca, negueto que forma Dinheiro exteno, é gosto de moto Alguém de paleio, que lenta desgosta Dá-me nas tinta girando sem vergonha Em mim na firmeza, se fica taxona Sia e mata, não tem nem razão Que curti de guerra e nem confusão O peito engosta, rapa dá razão Busta da parbrava, mas sou ilusão Tudo ninha tema, sem choro irmão Ganha de choro, às vezes galha de rir Se levanta a cabeça, trope vida e si Soltar dinha stopa, se eu laio a chefe Negueto nessa burra, dentro de mim Al-Qaeda, dentro de mim Top-shotas, nigga Basabale, nega Tenturada, nega Que eu bem pedi disculpa Ei Basabale, nega Ba, ba, ba Al-Qaeda, gang, gang Eu score de beeeel Eu score de beeeel Al-Qaeda